Durante uma mudança, você normalmente se desfaz de tudo que não quer na casa nova, não é mesmo? Mas isso não dá o direito de você se desfazer de um animalzinho de estimação, como fizeram os cruéis donos desse cachorro. Ele foi encontrado no frio, sentado sobre uma poltrona reclinável quebrada e várias caixas de papelão. Aparentemente ele foi abandonado por sua família com o resto das coisas indesejadas. Não se sabe bem o porquê, mas vizinhos viram a família se desfazer do cachorro, e inclusive viram eles retornarem para buscar um filhote, sem se importar com o cachorro mais velho. Segundo eles, o cachorro ficou no frio e sem alimento por mais de uma semana, esperando no mesmo lugar pelo retorno de sua antiga família. Foi Terry que o encontrou quando estava indo resgatar um outro cachorro. Ao se aproximar dele, Terry usou de sua voz para falar com bebês e logo o cachorro estava alambendo seu rosto. Ela o chamou então de Olia e o levou para um abrigo. Durante o exame clínico, foi identificado que além da subnutrição, Olia também tinha um fêmur quebrado. Os cuidados com o osso, foram negligenciados por muito tempo. Sua história chegou à internet, assim como a necessidade de uma cirurgia para consertar sua pata quebrada. E não por menos, um fundo de arrecadamento foi criado para juntar dinheiro para a cirurgia, e não demorou para eles juntarem mais de 12 mil dólares. A vida de Olia vai mudar para melhor agora. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho